Olá, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje é sexta-feira, turminha, então sextou pra mim e sextou pra você também, mas vamos lá dar aquela velha espiadinha, porque hoje é sexta, nós temos aula, tá, turminha? E hoje nós iremos trabalhar o nosso livro de gramática falando sobre frase e ponto final. Então abre aí o teu livro de gramática na página 90, onde iremos iniciar, tá bom, o início deste conteúdo através da leitura desse texto. E eu quero que você acompanhe comigo, tá certo? Vamos lá? Sempre iniciamos a nossa leitura pelo título, né, porque como já foi dito, todo texto, ele precisa ter um título, e o título, né, é o nome que iremos dar ao texto que estamos escrevendo. Vamos lá, turminha, todo mundo lendo com a tia, tá? Frase e ponto final é o subtítulo, vamos lá para o título. Girasol, a flor do sol. Este é o nome, tá certo? Que o autor deu para esse texto. E vamos agora iniciar a leitura do mesmo, tá certo? Vamos lá? O girassol é uma flor muito bonita, ele só precisa de água e terra boa. Deve ficar sempre em local ensolarado, pois tem esse nome porque se volta sempre em direção ao sol. Ou seja, temos aqui um texto, certo? Com algumas frases e iremos entender o uso, tá certo? De uma frase e o uso de um ponto final em cada frase. Vamos lá, turma? Vamos observar. O girassol é uma flor muito bonita. Aqui nós temos uma frase. Por que entendemos que isso é uma frase? Entendemos que isso é uma frase porque o conjunto de palavras que tem nela faz sentido, ou seja, eu consigo ler e entender aquilo que a pessoa escreveu. Então, uma frase, ela precisa ter palavras, tá certo? Que façam sentido aquilo que você quer dizer, para que o outro, quando lê, ele consiga compreender. Toda frase também, ela vai iniciar por letra maiúscula, certo? Não podemos esquecer. Tudo que a gente começa a escrever, toda iniciativa, toda escrita no início, ela terá sempre uma letrinha maiúscula. E no final, quando a gente acabar aquela nossa escrita, nós precisamos colocar lá aquele pontinho. Ele é chamado de ponto final para indicar, tá certo? Que aquele parágrafo ou aquela frase acabou, ok? Então, e aqui é só reforçando aquilo que eu já falei, tá bom? Então, frase é uma sequência de palavras que apresenta sentido completo, tá certo? Uma frase, ela sempre começa com letra maiúscula e quando termina com um ponto. Esse ponto, ele recebe, tá certo? O nome de declarativa, ou seja, nós estamos declarando algo dentro daquela frase, porque já observamos lá na outra frase. Vamos lá voltar para observar. Tem aqui a frase, ó, o girassol é uma flor muito bonita. Então, a pessoa que escreveu está declarando que o girassol é uma flor bonita, tá certo? E ele fez isso utilizando também o ponto, tá certo? O ponto final, ok, turma? Então, diante de tudo isso, eu quero que vocês realizem a atividade de vocês com cuidado e atenção, tá bom? Beijos, uma ótima sexta-feira para todos vocês e até a semana que vem, tá?